A atual rainha da Festa da Cunheta, com vocês, Samyli Vitória! Pode aplaudir! Ela está se despedindo hoje! Até daqui a pouco ela foi rainha, daqui a pouco ela só mora na comunidade! 100% da Alta Raya! Minha parceira de churrasco! Eu peço uma salva de palmas à nossa Eterna Rainha! Nós amamos os senhores!